Chegamos ao dia 5. Sabedoria do dia. Abra sorrisos e portas. Dia favorável para todos os signos. O bom humor e o otimismo tomarão conta das nossas atitudes. Valerá a pena ter mantido os propósitos pessoais com determinação. Aproveite. Faça um escaldapés com folhas de manga para trazer alegria. Adoro. Nossa, folha de manga é tudo de bom. Dá muita alegria na gente. A numerologia. Hoje a vibração é o 8, que cria teimosia, ambição e agitação mental. Baixa a bola. A cor indicada é branca. O aroma é beijoim. O anjo do dia é o 35, que é o Chavaquia, Deus doador da alegria. Hora favorável das 11h20 às 11h40. Salmo 114. Cristal, jaspe. Banho indicado, camomila. Santo do dia. Santo Antônio, Maria Zacarias. Curiosidade. Celebrações solares de Fel Shattain dos Picotes na antiga Escócia. Número da sorte. 6. Harmonize sua casa com imagem de felicidade e alegria. Pode ter fotos de sua família nesse dia de celebração. Coloca. Fica legal. Decreto. Eu sou a alegria de tudo ao meu redor. Ai, alegrar, alegrar, alegrar. Vambora, gente. Sente essa alegria. Tem que ter alegria na vida, gente. Pelo amor de Deus. Beijo.